Cantando Cantando Aquela indrata que eu amo tanto Fez eu plenos pranto que foi farsidade Em homenagem àquela mentirosa que foi orgulhosa Eu canto de saudade Eu vou-me embora, vou para bem longe Vou viver a ordem, ninguém me conhece Porque a dor que tanto me magoa Foi que amei à toa alguém que não merece Na melodia que eu estou cantando Vou me arretirando pra não mais voltar Adeus morena, tô rosto corado Lábios perfumado Que me fez penar Adeus morena, tô rosto corado Lábios perfumado Que me fez penar Adeus morena, tô rosto corado Lábios perfumado Obrigado.